Bom, eu sou o Léo Coelho, jornalista, colunista, apreciador do trabalho da Isa Bianchi aqui em Florianópolis e eu adorei o trabalho da doutora Gisele Campello. Tem uma mão muito boa para quem tem medo, como a maioria dos homens, de fazer o Botox. Tem muita gente que tem medo, pânico de agulha, mas a doutora Gisele tem uma mão macia, fez um trabalho de anestesia bem no início da nossa conversa, então foi muito bacana. Recomendo, eu acho que vale a pena a gente sempre manter a qualidade do rosto e o Botox é algo que realmente facilita muito a manter a jovialidade, que é algo que todo mundo deseja. E o que você achou da Clínica Perfect Skin? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar da Clínica Perfect Skin, da Baísa Bianchi, porque eu conheço o trabalho delas desde antes de abrir, acompanhei a dedicação, o trabalho das profissionais envolvidas, aqui a gente entra em uma atmosfera completamente diferente, um bom gosto, ligado sempre com a arte e, claro, cuidando da saúde, da estética e da beleza. A Clínica Perfect Skin é localizada em um dos lugares mais bacanas de Florianópolis, com uma vista linda e com todo o mobiliário, com tudo aqui foi pensado para a gente se sentir muito bem, para cuidar da saúde, aliado com a arte. Ótimo, doutora. O que você acha do paciente? O paciente é um querido, né? Um pouquinho assustado, como todos os homens, mas muito colaborativo e bem-humorado. É uma pessoa que eu quero que venha muitas vezes, para a gente continuar trabalhando e te ajudando nessa caminhada aí. É só o começo do tratamento. Exatamente. Exatamente. Exatamente.